Bem-vindos ao nosso canal, senhoras e senhores. Temos algumas notícias empolgantes para todos os entusiastas do futebol. Hoje, temos uma atualização exclusiva sobre a situação em torno de Cristian Barletta, o talentoso jogador que parecia ter desaparecido do cenário do futebol. Mas não tema, temos informações privilegiadas sobre o que realmente aconteceu e seu futuro no Corinthians. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Tudo começou com o súbito desaparecimento de Barletta. Os torcedores ficaram perplexos e preocupados com o paradeiro do promissor jogador. Muitas teorias surgiram, algumas sugerindo que ele havia perdido o interesse pelo esporte, enquanto outras especulavam um desentendimento com o técnico Vanderlei Luxemburgo. O mistério em torno de Barletta deixou todos à beira de seus assentos. Mas não tema, pessoal. Nossa equipe de investigação conseguiu descobrir a verdade por trás do desaparecimento de Barletta. Recentemente, conseguimos uma entrevista exclusiva com um autodirigente do Corinthians, que esclareceu a situação. Vamos dar uma olhada no que ele tinha a dizer. A ausência de Barletta era de fato um motivo de preocupação. No entanto, era um assunto pessoal que precisava de sua atenção imediata. Ele nos procurou, explicando sua situação e expressando seu compromisso com o clube. Após uma discussão aprofundada com a nossa gestão, conseguimos dar-lhe o apoio de que precisava, dentro e fora do campo. É ótimo saber que Cristian Barletta teve o apoio do clube durante esse período desafiador. Mas o que isso significa para seu futuro no Corinthians? Entramos em contato com a comissão técnica para obter algumas informações sobre o assunto. Técnico Luxemburgo, Barletta é um talento excepcional e sua ausência foi um revés para todos nós. No entanto, acreditamos em suas habilidades e no potencial que ele traz para a equipe. Trabalhamos em estreita colaboração com ele para garantir que ele receba a orientação e o apoio necessários para superar quaisquer obstáculos que tem enfrentado. Como resultado, estamos entusiasmados em anunciar que Barletta voltará ao campo mais forte do que nunca. A notícia do retorno de Cristian Barletta chocou a comunidade do futebol. Os fãs aguardam ansiosamente seu retorno, e a expectativa é palpável. O talento e a habilidade que ele possui tem potencial para causar um impacto significativo no desempenho do Corinthians. Podemos apenas imaginar a empolgação entre os torcedores e a determinação renovada dentro da equipe enquanto se preparam para receber Barletta de volta ao time. O caminho para a redenção desse jogador excepcional promete ser cheio de paixão, trabalho duro e infinitas possibilidades. Bem, isso encerra nossa atualização exclusiva sobre o misterioso desaparecimento de Barletta e seu futuro no Corinthians. Esperamos que você tenha gostado deste emocionante episódio e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais notícias e atualizações emocionantes sobre futebol. Até a próxima, fiquem ligados e continuem torcendo pelos seus times favoritos.